E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui junto com a Gabi. Oi, gente! A gente vai falar sobre Nove Perfeitos Estranhos. E essa série da Netflix, eu gostei muito, saiu até uma nota no jornal sobre ela, me surpreendi bastante. Apesar que eu vi uma crítica falando que a série não deu tudo de si, que era um desperdício de elenco, eu acho que não tem nada a ver. O que que tu acha? Não, nada a ver, eu achei boa. Eu achei uma série muito boa. Claro, o elenco dela é muito recheado, porque conta ali com a Nicole Kidman como a principal. Tem a Melissa McCarthy, que faz ali sempre uma piada ou outra, o Bobby Cannavale, a Gracie Van Patten e o Luke Evans, o Michael Shannon, quem mais? A Samara Weaving, muita gente que é famosa, tá nessa série e que faz toda a diferença, é incrível. Só o elenco ali já vale ver a série, então acho totalmente nada a ver esse comentário aí desse crítico. E essa série, ela conta a história de nove pessoas problemáticas que vão pra esse retiro espiritual, praticamente, que é o Tranquilo. É Tranquilo, né? Que a Nicole é a Masha e ela é a guru dali e vai trazer todo mundo pro seu bem ali, vai ficar, a pessoa vai ficar renovada, vai se tornar outra pessoa, vai ficar completamente zen. Essa é a promessa dela. Acontece que ela que seleciona as pessoas e todas são bem problemáticas, esse é o problema. E aí vai acontecendo uma série de coisas, só que essa série, ela tem um lado super dramático e ao mesmo tempo tem um lado super comédia, né? Que é, principalmente a Melissa McCartney, ela, a Francis e o Tony, eu li que tem tudo a ver com o livro, porque pra quem não sabe, essa série foi inspirada num livro que é da mesma autora de Doom Doing e de Pretty Little Lies, Big Little Lies, isso. E aí, eles tem tudo a ver, o resto não tem tanto a ver assim, mas eu não li ainda, não posso falar sobre isso, né? O que que tu achou, Gabi? Tu achou alguma coisa mais importante? Eu gostei bastante da série, eu acho que as pessoas que dizem que não gostaram, é porque é uma série mais psicodélica, mas a minha opinião é que no início as pessoas podem desistir de assistir ela, porque ela não vai estar bem desenvolvida ainda no início, aí na metade ela já é melhor, é bem melhor. É, realmente, ela é um pouco maçante no começo ali, só tem uma comédia ou outra, né? Não tem nenhum drama. Mas a partir do momento que a gente vai vendo que a Masha tem algum problema que a gente ainda não sabia, só que só desconfiávamos, e também ali o casal que perdeu o filho, tudo isso vai gerando uma coisa muito comovente e muito emocionante. Em vários episódios a pessoa consegue ali derrubar várias lágrimas. Então, é uma série bem intensa, e essas pessoas que largaram ali no comecinho, claro, não viram isso. Então... É, mas eu acho que as pessoas desistem porque elas acham que é uma coisa diferente, que é psicodélica, que é estranha. Que não tem sentido, né? Que não tem sentido, né? A gente também achou estranho, eu pensei que não ia dar em nada, sério, que não ia levar em nada. É, achei no começo que ia ser uma bobagem, assim, que não ia acrescentar em nada, assistir. É, tava muito estranho, mas realmente... Mas é bem legal. É, é muito legal e vale muito a pena assistir. Ela tá ali na Amazon Prime, terminou a primeira temporada, não tem promessa de ter a segunda. Acho que não. Acho que não vai ter. Ela teve desfecho. Perderia um pouco do... É, perderia o sentido ali ter uma segunda temporada, né? Acho que não tem a ver com o livro, se tivesse uma segunda. É, também. Porque eu acho que teve o desfecho do livro, eu não sei, a gente não leu ainda. Uhum. E agora a gente vai pros spoilers, um pouquinho de spoilers. Eu vou falar do último episódio, eu gostei muito, eu achei tudo a ver aparecer ali o Zeke pros pais, achei uma comoção enorme aparecer a filhinha da Nicole também, foi... Da Nicole e da Masha, foi uma coisa muito intensa aquele episódio ali, foi uma coisa atrás da outra, super emocionante, e o Lars ali filmando, eu pensei, nossa, se fosse eu, eu ia ficar chocada vendo aquilo ali, eu ia querer... Ele até parou, porque ele ficou chocado, lembra? Ele saiu. Aham. Ele ficou completamente chocado, teve que sair. E o mais legal também foi aquela simulação de incêndio, que eu pensei também, não, ela não vai matar as pessoas ali, né? Eu achei aquilo ali muito fantástico, porque realmente é uma coisa que, enquanto tu tá ali na frente da morte, tu pensa, né? Putz, e agora, né, eu vou ter que falar coisas aqui que eu gostaria de fazer, de mudar, e foi o que eles fizeram, né? E que fez todos se tornarem ser humanos melhores. Então eu achei muito legal, todos os personagens tiveram um desfecho legal, ah, nota 10 pra essa série, gostei bastante mesmo. E tu? Também, nota 10. Então tá, pessoal, assistam, tá na Amazon Prime. Tchau. Tchau.